Se você assina Xbox Game Pass Core ou Ultimate, esse vídeo é pra você! Anjiko 92 PR E aí meus amigos, salve salve, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! E galera, vamos pra mais um vídeo de promoções, né? Dessa vez, pra assinantes Game Pass Core ou Game Pass Ultimate Então já vai deixando o like aí, se inscreva no canal e ative as notificações Sem enrolação, vamos começar aqui Já vamos começar com o The Division, né? O pacote The Division 1 mais o The Division 2, R$ 49,98 O jogo Isonzo, tá custando R$ 39,93 XCOM Enemy Within, tá custando R$ 35,80 O Shotgun King, The Final Checkmate Checkmate, né? O Checkmate, como queira! É um jogo de xadrez, né? É, tá custando R$ 37,16 Scott Pilgrim, Scott Pilgrim, né? Versus The World Tá R$ 23,08 O Insurgency, Stand Storm Lembra a música do Darulho, né? Stand Storm Stand Storm, yes R$ 139,98 Firecore 3, répla compatível nos consoles Xbox É um jogo de 360 R$ 23,70 É um preço muito bom Para quem curte a franquia Grace of Little Isle Little Isle, né? É, tá R$ 41,21 Metro Quester Tá custando R$ 53,56 Tá custando R$ 53,56 R$ 21,00 Perdão Aliens Fality Elite, né? A versão Ultimate Tá R$ 159,97 Tá carinho até esse bundle, né? Mas eu jogo com todas as DLCs lançadas até o momento Ash of God Redemption, né? Tá R$ 11,99 Assassin's Creed 2 Não tá aparecendo preço Porque eu já tenho Assim como o Hulk, né? Mas eu vou entrar aqui Para vocês verem O preço, ó Vamos ver se vai aparecer Não, não apareceu o preço aqui Tá? E o Hulk vai ser a mesma coisa Acho que não vai aparecer também, ó Não apareceu Por que, galera? Porque eu já tenho esse jogo Eu já tenho esses dois jogos, né? Foram dados na época dos Games With Gold Do... Quando tinha, né? O programa Games With Gold Eu peguei esses dois jogos gratuitamente, né? E a partir do momento que você pega Jogos de graça pelo Xbox 360, né? Através do Games With Gold Pegou É seu pra sempre, né? Você não precisa da assinatura Para funcionar Apenas de uma conexão com a internet Você já consegue jogar os jogos mesmo Quando acaba a assinatura É... Beyond Good Evil HD Esse jogo é muito bom É... Seis reais, tá? No Game Pass Tá em promoção, né? Lembrando de novo, tá? Que essas promoções são válidas Apenas para assinante Game Pass Core Ou Ultimate, beleza? É... Vamos ver outro joguinho aqui Detective G Tá aí, né? The Skilled Wholes Murders Tá custando doze reais e oze centavos Dead Light Directors Cut Quatro e... Trinta e cinco O Clockwork Aquário, né? Nunca... Nunca ouvi esse jogo, né? Nunca ouvi falar desse jogo 25 e 36 O... Firefly 3 Broad Dragon Também não tá aparecendo o preço Porque eu já tenho esse jogo Tá? Se você quer saber Quanto custa esse jogo Confere aí na loja de vocês Na conta de vocês, né? Pra vocês poderem Conferir o preço Não tá aparecendo aqui Porque eu já tenho o jogo É a mesma situação Dos Assassin's Creed Acima Como vocês viram É... Hungry Shark World Tá custando oito reais O Just Dance 2024 Deluxe Edition Essa versão é apenas para o Series Tá? Apenas para Xbox Series 148 e 47 Deixa eu só ver se é para Series mesmo Porque... Ah, é só para Series Tá vendo? É só para Xbox Series Então para quem tem Xbox One Não vai poder jogar O Just Dance Terá que migrar Para o Xbox Series Para poder jogar O Just Dance 24 Assim como 23 23 também Não tem para Xbox One Só para a nova geração Para os Xbox Series Tanto X Quanto S Outland Outland Outro jogo Que não está aparecendo preço Que como eu disse Eu já tenho ele Né? Então... Confere na loja aí Que vocês vão saber Os jogos O valor Dos jogos Rainbow Legend 3 HD Também já tem esse jogo Assim como Rainbow Six Vegas 2 Né? Então esses jogos Que está marcado Como adquirido Vocês tem que conferir Na loja O preço, né? Porque não está Constando aqui para mim Porque como eu falei Eu já tenho Esses jogos Né? Então não aparece o preço Para mim Rabbids Invasion A TV Show Interativo TV Show Interativo, né? Tá custando aí 24,75 Rayman Legend Essa aqui é a versão Do Xbox One É a versão Do One Do 360 Perdão Reta Compatível Nosso console Xbox One E Series Tá 11,80 Deve ter uma versão Própria Para Xbox One Também Tá? Mas se você quiser pegar Do 360 Tá 11,80 Tá bem baratinho Lembrando que esses jogos Como eu falei É apenas para Game Pass Tá? Para assinantes Game Pass Core Ou Ultimate Beleza? Pra gente fechar aqui Track Track Mulher Turbo Um jogão Eu não joguei esse jogo ainda Mas parece ser bom Tá custando aí 32 reais Beleza? Para a gente fechar aqui Para a gente fechar aqui Deixa eu ver A comunicação Eu sou o Jiko E eu tô indo nessa Fui! 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 Uh! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri